Prenderam na última terça-feira o traficante Bombinha, apontado por ter participação no tráfico na Caixa d'Água, ACV, de Piedade na Zona Norte, e organizar bondes para assaltos. Numa ação feita pelos agentes da 29DP em conjunto com policiais do 9º BPM, a Rocha Miranda, localizaram o Bombinha descendo o morro da Caixa d'Água com um veículo, e realizaram a averiguação. Ele estava portando uma arma simulacro, celulares e chave de outro veículo, e foi conduzido para apontar o local que estava escondido o segundo carro, e constou que seria um veículo furtado no engenho de dentro. O criminoso alegou que apenas receptou o carro de outro bandido. A polícia já investigava as ações de assaltos e furtos que são organizados pelos bandidos da Caixa d'Água, ACV, após o morro ser dominado pelo tráfico do CV, expulsando os milicianos. Inclusive, o próprio Bombinha fazia parte da organização da milícia na Caixa d'Água, mas como dezenas de comparsas, optou por pular de facção e fechar com o CV do Morro do 18. A região de Quintino, Piedade e Campinho, vem sofrendo com confrontos entre os traficantes do Comando Vermelho contra os milicianos do Tico e Teco. Até o momento, o tráfico vem ganhando todas as invasões em territórios da milícia, sobrando apenas o domínio total do Morro do Campinho e a Chacrinha, na Praça Seca.